Hoje temos um programa mais do que especial. Todos os dias, de quinta, quarta, quinta e sexta, sempre falo pra vocês, gente, não dê mole para o azar, não dê chances para o azar, conte sempre com a sorte. 300 mil motivos hoje nós temos para celebrar. Vamos ao vivo, direto para o escritório do MSCAP, com ela, Mari Verdun, e esse timaço aí, porque, ô inveja, viu, gente, ô inveja, que, olha, queria muito estar aí do lado do Cleito, da Mari, com essa camiseta aí, eu ganhei, viu. Mari Verdun, Cleito, muito bom dia, tá com vocês. Israel Espíndola, nossa audiência, nossa família TVC e família MSCAP, muito bom dia nesta quarta-feira, 12 de junho, uma data muito especial, né, dia dos namorados, mas, olha, esse não é o único motivo para estar feliz, não, viu. É isso mesmo que você falou, são 300 mil motivos aqui para Três Lagoas e 15 mil motivos para Brasilândia para estar feliz nesta quarta-feira, 12 de junho. Aqui ao meu lado estou com o Cleito, que vem diretamente de Campo Grande representar aí o MSCAP e trazer esse presentão para as pessoas que topam ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande e ainda ganhar prêmios. E olha que prêmio, né, Cleito? Seja bem-vindo. Bom dia, Mari, bom dia, Israel, e bom dia a todo mundo aqui de Três Lagoas. Como você bem lembrou, nesse dia 12 de junho, dia dos namorados, você que já está com seu namorado, com sua namorada aí com morzão, agarra, você que não está, aproveita o dia, daqui a pouco eu faço meu jabá aqui, falando para você garantir o presente dos namorados aí. Mas é sempre uma alegria, Mari, cruzar aqui o nosso estado, vir de Campo Grande para cá, fazer uma entrega de prêmios. Semana passada estivemos aqui, segundo prêmio de 10 mil, e agora voltando mais uma vez. Ô Israel, só está faltando você. Olha o tanto de camiseta que eu estou trazendo para cá, Israel. Falta a sua, Israel. Vamos fazer esse negócio acontecer, homem. Cleiton, Carmen e também o Pantaleão que está aqui comigo, eu quero explicar para vocês. Durante o sorteio, eu acompanhei a alegria, eu acompanhei, assim, a ligação da Carmen. E eu vou falar uma coisa para vocês, não tem ligação que pague melhor do que essa do MSCAP. E, gente, é uma alegria dupla. Por quê? É uma alegria de estar ganhando e de estar ajudando todo mundo que precisa, né, do Hospital do Amor de Campo Grande. Agora, Carmen, conta para mim, essa é a primeira vez que você comprou? Não, não. Eu sempre compro. Sempre está comprando o MSCAP. Você comprou aqui no centro? Não, comprei pelo aplicativo. Pelo aplicativo? Pelo aplicativo. Olha, Pix também, você já comprou de todos os jeitos? Já, em Pix, já comprei nos pontos de venda, mas eu sempre comprava mais pelo aplicativo. E é a primeira vez que você ganha? É a primeira vez que eu ganho. E olha que primeira vez recheada, viu? 300 mil ela ganhou sozinha. Agora, me responde uma coisa, casada ou solteira? Eu sou solteira. Oh, gente, olha isso! Melhor ainda, brincadeirinha! Que bom! Eu fico muito feliz. Fico feliz por você, por todo mundo que acredita no MSCAP, que compra, que ajuda e que concorre a prêmios. Hoje, você foi a sortuda e também o Pantaleu. Deixa eu passar aqui na sua frente para falar com ele, porque ele vem de Brasilândia, aqui pertinho da gente, Israel Espíndola, e não deixa de ajudar o MSCAP. 15 mil reais você está levando. Você está feliz? Sim, sim, já ajuda bem. Já dá para passar o dia dos namorados bem feliz, né? Olha aí, está vendo? Casado ou solteiro? Namorando. A patroa vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Agora, gente, o que a gente não pode deixar de falar é que hoje é 12 de junho. E isso aqui que está na minha mão é um dos melhores presentes que você pode dar aí para o grande amor da sua vida. Eu vou até ficar aqui do lado do Cleiton novamente, porque ele é a melhor pessoa para estar falando destes prêmios que vão chegar aí no próximo domingo, né, Cleiton? Exatamente, Mari. Olha, cada semana o MSCAP sempre surpreendendo e trazendo melhores prêmios ainda e sempre entregando prêmios aqui em Três Lagoas. Mari, a gente fez uma conta rápida. Já são quase 400 ganhadores só em Três Lagoas, entre giro da sorte e principal. Eu já perdi as contas de quantas eu já rodei a estrada aqui para vir entregar prêmio em Três Lagoas ou também pedindo até o suporte de vocês quando a gente teve algum intempere lá e vocês atenderam a gente aqui rapidamente. Então, ó, só para você poder acompanhar. Assim como a Carmen que comprou pelo aplicativo, que é uma forma também que você pode adquirir o seu MSCAP, você tem aqui, ó, na minha mão o Hyperpix, que é essa forma rápida, prática, que você paga por esse QR Code aqui embaixo. Muito fácil, você pode pegar no ponto de venda, leva para casa, tem até sábado para pagar. Ou esse que está na mão da Mari, pelo canhotinho que a gente fala, que você preenche ali, paga para o nosso vendedor na hora. E está concorrendo aqui, ó. Primeiro e segundo prêmio são R$10 mil, no terceiro R$15 mil, no quarto esse lindo Creta Action aqui, 1.6, um carrão aí, que sonho de muita gente, e ainda tem 30 giros de R$1 mil. Aí a Mari brincou do presente, eu falei, olha, isso aqui é um presentão, porque a gente teve um caso ano passado. Ela deu de presente para o maridão, era dia dos namorados, e ela falou assim, eu vou te dar, era uma Montana, eu lembro até hoje. Ela falou, vou te dar uma Montana. Ela falou, mas como? Nós estamos devendo mais do que podia, não tem condição de comprar nem uma roda de um carro, né? Falei, não, vou te dar uma Montana. Não deu inteira, porque dividiu. Dividiu em dois, mas ganhou para o marido, e foi um presente de dia dos namorados que ela deu para ele, e aí ele saiu feliz da vida, colocou conta em ordem, e eu estive conversando com ele um pouco mais depois, restabeleceu muita coisa da vida, até mesmo profissional, porque conseguiu voltar a trabalhar, com mais paciência, mais calma. Então, essa alegria, Mari, que a gente tem no MSCAP, de poder ver depois as histórias. As histórias de cada um depois, é o que nos dá essa força, essa vontade de continuar fazendo o que a gente faz com carinho. Ah, com certeza. E sabe o que eu ia te falar? Você está falando de todas as formas que a gente pode adquirir o MSCAP, né? Aqui comigo está o do canhotinho, que você pode comprar aqui no ponto de venda na Humano Soares 168, ou também em qualquer ponto de vendas aqui de Tras Lagoas. O Cleiton, ele está aqui com o do Pix, e você falou que pode retirar aqui também. Mas, gente, esses dias, eu não canso de falar, eu estava no semáforo aqui de Tras Lagoas, você está na correria do dia a dia, a pessoa veio e te entregou, deu, gente, olha que facilidade, né? Só pagar com o Pix, e tem, se eu não me engano, você pode pagar até 10 horas da noite do sábado, é isso? 22h50, para ser mais exato o horário aqui de Mato Grosso do Sul. E detalhe, viu, Mário? Você falou disso, você ter pego no farol, eu já perdi as contas nos dedos aqui, quantos foram os ganhadores que encontrou, às vezes, em parabrisa de carro. Foi deixado na porta da casa. O último 300 mil, que eu me recordo, que foi no Pix, foi um caso desse. Ele tinha comprado no aplicativo Sexta, parou num supermercado atacadista lá em Campo Grande, deixaram no para-brisa dele. Aí ele falou assim, paga ou não paga? A mulher falou, joga fora, já comprou um ontem. Ele falou, não vou pagar, vai que é minha sorte. E estava ali os 300 mil dele, que também, assim como a Carmen falou que quer comprar a casa própria, está podendo comprar a casa própria dele. Deixa eu falar só mais um detalhe da Carmen, que eu não sei se ela te passou, você lembra da gravação? Domingo era aniversário dela. Você já pensou que presente duplo? Gente, domingão aniversário. Gente, que presentão, Carmen. Olha, parabéns, feliz aniversário atrasado. Parabéns por querer ajudar, por poder ajudar também. E agora me conta uma coisa, você já sabe o que você vai fazer, além de comprar a casa própria? Investir. Investir, gente. Hoje em dia é isso. Vou investir que é a melhor coisa que tem para fazer, né? Investir. Exatamente. Panta Leão, 15 mil presente do Dia dos Namorados está garantido. Mas, além disso, o que mais que você vai fazer? Investir também. Fazer um investimento, a gente, aplicação, algum tipo desse negócio. Ô, Cleito, eu gosto de conversar com essas pessoas, porque se você pergunta para mim assim, Mari, você ganhou 300 mil, você vai fazer o quê? Você tem que quitar as contas. Deixa eu perguntar, então. Eu vou entrevistar agora a ganhadora da semana aqui, Israel. Ganhou 300 mil aqui, a Mari Verdam. Mari, conta para a gente a emoção de levar 300 mil reais. Olha, é muito grande, viu, Cleito? 300 mil reais, dá para tirar o nome do SPC, viu? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer, então, Mari, agora com 300 mil? É limpar o nome, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente vai fazer. E vai sobrar um troquinho aí para a gente comemorar tomando um suco. Mas você fala isso, você fala isso, mas é uma das coisas que a gente ouve bastante. De fato, assim, eu que vou aqui da UANA, Anastácio, rodo interior e também muito lá na capital e aqui. O que você pretende fazer com o prêmio? Uma das primeiras coisas que a gente ouve, colocar as contas em ordem. E aí, depois, investir e fazer alguma outra coisa. Mas é legal a gente saber dessa possibilidade que o MSK propõe. E propõe e promove para as pessoas, né? Gente, então, olha só, a cartela... A cartela não, desculpa. O título de domingo já está aqui na minha mão. Você pode passar aqui no centro, aqui de Três Lagoas. Pode comprar também, né? Em um dos pontos de vendas. Pode ser farmácia, pode ser mercado. Tem até picolézeiro também vendendo. Está ali comprando seu picolézinho nesse calor. Você pode adquirir aí o seu título de capitalização MSCAP. Um Creta, no próximo domingo, tem 15 mil reais. No segundo e no terceiro sorteio e no primeiro também tem 10 mil reais. Tudo isso aqui você pode ganhar comprando por apenas 10 reais. Então, vale super a pena. Carmen, que está aqui do meu lado, além de ganhar 300 mil reais, está super feliz. Vai adquirir o sonho aí da casa própria, né? O Pantaleão também, diretamente de Brasilândia. Eu quero mandar um abraço exclusivo a todos os moradores de Brasilândia que nos acompanham, que estão aqui em Três Lagoas sempre e que fazem como o Pantaleão. Porque uma hora a sorte chega, né, Cleiton? Chega, chega. Vai chegar a nossa, viu, Mari? Vai chegar a nossa, Israel. Vai chegar a nossa. É só continuar acreditando. Ô, Israel, agora eu vou brincar, viu? Posso, Mari? Pode, pode. Israel, tive o prazer de conhecer a sua digníssima aqui. E, ó, vou cobrar aqui ao vivo, hein? Não esquece do presente da Fernanda. Ela está cobrando, é que ela falou que não vale só você falar que você é o presentão dela, não, hein? Então, ó, já manda o Pix para a Mari aqui, que ela já paga o MSCAP para a Fernanda. Vai que você está dando sorte para ela aqui e já leva aí um presentão junto, ó. Exatamente. Não, eu já falei para ele nos bastidores. Eu estou aqui com a Fernanda e ela está esperando chegar o presente dela aqui. Então, você faça o favor de mandar o presente. Não vem com essa que você é o presente, não, porque o presente dela é o João, tá? Que está estudando nesse exato momento. Brincadeiras à parte. Cleito, muito obrigada. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui em Três Lagoas. Você é muito bem-vindo por essa galera que ajuda, concorre e continua ajudando, porque, ó, a Carmen já adquiriu dela, viu? Né, Carmen? Você já está levando outro? Já, sim, no mesmo dia. No mesmo dia. Tá vendo? E você que não ganhou ainda, está esperando o quê? Você que não comprou ainda, está esperando o quê para vir aqui adquirir o seu título MSCAP? Ajude e concorra. Israel Espíndola é com você.